E começa o segundo tempo, Piauí 0, Caixara 0, início de segundo tempo. Jogadores do Caixara vão para o aquecimento. Olha aí na cara. Depu. Depum Naldinha Na bola Passa não, né? Agora, pena que o Kino Acho que o lance do Kappi contra o Kaisara Não foi em cima dele, né? Olha aí, na linha de fundo Passa nada Tiros de meta O Tico tá na área Na ponta da bota, a zaga corta Já cobrado Defesa tá desguarnecida Quem sobe? Túlio Tico Baiano Falta no Tico Falta no Tico Já cobrado Olha o Tico chutando Pega o goleiro Deu um tapa na bola no goleiro Lateral Zé do Povo Tico já levou vantagem Ei, o Tico Baiano sai parado com falta Falta de novo, Flávio O pessoal da defesa do Piau Vai sonhar e acordar Um Tico Baiano Meu Deus do céu Vai cobrar essa fada bem aqui, ó Vamos ver o que ele apronta Olha com... Era com... Tavam dizendo aqui Agora há pouco no rádio Tavam dizendo aqui no rádio Se não fosse o goleiro O Caixão tava ganhando Porque ele tá todo mundo impedido De quem? Aí lembra aquela música? Olha aí, recebeu Olha a chance Túlio de novo Melhor figura do jogo até aqui Pra quem apostou como você No jogo Tá ganhando E vai ganhar E vai ganhar E vai ganhar Botou quanto? Vai ganhar quanto? Faz o Piauí Oi? Olha a bola na área As agacotas tão pedindo Pelo de que não ouvi Já ganhou Bate bola pra frente Ela já vai sobrando ali Era o Henrique Ele bateu bola Falta de novo Ela sobeu Gustavo chega Olha aí na cara Melhor figura em campo até aqui Olha aí o vacilo Zagueiro tá fora da área Sai o John Esse placar tá injusto Tá na terra pro goleiro Fazer um pique Fazer um pique Aí lá vai Aí passou Esse é o outro impedido É gol, é gol, é gol Aí, aí Aí em cima da linha Em cima da linha Zaga tira Opa, levantou o pé Levantaram o pé Aliado de Maia Agora o Piauí tenta dar a resposta E o Gil deixa o jogo seguir Aí é pra tá 5 já É pra tá 5 pro Piauí Pro Kaysara Piauí vai mexer mais uma vez E tem um corpo estendido no chão Jogador do Piauí Caído no gramado Na defesa Já mexeu pela Quarta vez o Piauí Só tem mais uma mexida Reforçou as laterais O Piauí E reforçou as laterais Ih, mas ainda recebe Pada nas costas ainda Levou vantagem Lídeo de fundo Escanteio 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 pro Leão Levantou Quem sobe O goleiro fez um milagre Túlio fez um milagre O caba escorou E o goleiro pegou No centro do goleiro É um goleiro não Sem Deus É um jogador É um jogador De outro planeta Tu conhece Não falam que o Messi É jogador de outro planeta Esse goleiro é outro Pode pagar o piche pro goleiro É melhor fazer o piche pro goleiro Tem goleiro, professor Amarelo aí, ó Foi o que ele marcou Foi, professor E o árbitro tá parando Vai mexer o Léo Da terra do canal Baís Olha aí o Tico Olha o Tico Botou Cruzou Cruzou Pra fora Tiro de meia Juntou direto É um lateral completo Ferente da Bahia, né? Olha aí, olha aí Vai tiro Ei É o futebol americano Futebol americano Vai mexer o Leão Vai mexer o Leão Vai mexer o Leão Vai mexer o Leão Saiu o Clodô Clodô Foi aquele que te deu aquela pancada E o goleiro pegou de mão trocada Olha aí, olha aí Já pegou da bola É o Depu Olha o Tico Olha o Tico do lado Olha o Tico do lado Olha o Tico Olha o Tico Olha o Tico Olha o Tico Vai receber Olha a sobra Vai bater São Túlio Ei Ei Pode canonizar Pode canonizar o goleiro Pode canonizar o goleiro Lá no Vaticano E vai dar uma valorizada Pode canonizar o goleiro Lá no Vaticano Pelo Papa Francisco Tá salvando Escanteio para o Leão Imagine lá em Campo Maior No retorno Imagine no retorno No segundo pau Tiro de meta É, o Tico vai acabar Tiro de meta O São Túlio São Túlio Pode canonizar O Papa Quiser canonizar Pode E o dia tem que ser 4 de setembro 4 de setembro Dia de São Túlio Tem o goleiro do chão Olha a bola de novo aqui Tem o cubo estendido do chão Olha o Tico Olha o Tico Foi na bola Dominou o meio de campo O tipo do Leão Com o Caissara Não, o Caissara é muito super Olha aí Tá legal Goleiro Pode cruzar fechado Que o goleiro pega Tu conhece aquela expressão Quem não faz leva É uma frase muito perigosa E fatal Aí vai entrar o Cássio Ortega Cássio Ortega Vai entrar no Piauí Cássio Ortega Número 20 Última mexida O lateral que entrou No lugar do outro Olha aí Tiro de meta Não pegou no goleiro Vai sair o 9 E já tem um corpo estendido do chão ali na área Aí pra retardar o jogo Vai sair ali pela linha de fundo, Thiago Tá saindo mancando O jogador tá mancando Pra dizer Seu sobrenome MNB do área é Ortega Ele foi pro ataque Olha aí o O Tico Baiano Vai receber a bola Tocou curtinho Emerson Ocara Emerson Ocara Ou Ocara Aí pro outro lateral Você não Girou E sofreu a falta Cadê o cartão, professor? Não, não Não é falta pra cartão, não Não é pra cartão, não É pra prisão Lá vai o Léo das terras dos carnaubais A joga do Piauí tá boa A joga do Piauí tá boa E a joga também A joga também A joga além do goleiro O ataque improdutivo Olha o Dede E a mão contra-ataque do Zé do Povo Pra bater teu bilhete Pra bater teu bilhete Pra segurar Segura, segura Cortou Deixa que é do goleiro Ele tá impedido O outro tá impedido O outro tava impedido É por isso que ele não foi na jogada Agora o Piauí começa a gostar do jogo Vai cruzar Olha aí Olha aí o perigo Olha aí a sobra O Passa Nada Henrique, né Henrique Gustavo, né O Gustavo que não passa nada O Gleicinho jogou no River, né Torcedor símbolo do Piauí Agarra, agarra na área Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Mas que querem namorar Deixa eu ver Quem sobe Quem sobe Quem sobe O João O João dá o tapa na bola Vai jogar na área o 14 É lateral, né É zagueiro não É lateral Vai jogar na área Tá demorando demais Aí o Gustavo passa nada Vai tomar cartão Deixa eu ver Vai tomar cartão O jogador do Zé do Povo E a torcida na branca com o Thalisson Que tomou o amarelo de graça Tu perdeu Sentiu o Gustavão Já levantou o Gustavão O Gustavo passa nada E vai chamar a atenção No banco do Piauí Vai pegar fogo Vão chamar a atenção ali Do Orlando Silemos Tá pedindo pra ir embora Tá pedindo pra alguém Ir embora do banco O Jardim mandou pra fora E vai pra movimentar O que ele quiser Vou tocar Tão vermelho Debo Não alcança Debo Vai pro outro lado Vai pro outro lado De novo Tentor Ali o Cássio Ortega A bola já vai sobrando Vai pro Mano Amando Falta Falta Tiro de meta Tiro de meta Olha o Debo Olha o Debo Vai tomar cartão Vai ter cartão pro Zagredo do Caixara Cartão pro 5 Dedê Dedê tomou o cartão amarelo Do 5 do Caixara Olha aí Qual o nome dele Da máquina Que vai entrar agora Qual o nome dele Eu acho que eu conheço o Juliel Esse Juliel é bom de bola Sai goleiro Esse goleiro é bom Goleiro John Vai ter o Juliel Ele já vai jogando de novo Vai trabalhando Ele vai tentando Fazer o giro de bola Vai tentando Fazer o giro de bola Agora o Tico O Tico Baiano Subiu do jogo Agora que tá pegando As poucas vezes Na bola Olha a liberdade Olha aí Estilizado Estilizado Tico, 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 Tico Tico Ei As traves estão encantadas Tu não fez o cast não, né? Vai até o Juliel Vai entrar no lugar do Depu Camisa 17 Vai sair o Depu Entrou o Juliel No lugar do Depu Juniel 19 Depu saiu na linha de fundo Jogador Jogador Depu Aplaudido pela torcida Tem pedido Bandeirinha na frente Impedimento Eu vou botar a Maringá Maringá Olha o Piauí Olha o goleiro Uma dupla casa Uma dupla casa Uma dupla fora Vai dar um cartão No banco do Piauí Cartão no banco do Piauí Vamos ver pra quem é Cartão pro Caio Aquele mesmo que ele tinha reclamado Há pouquinho tempo atrás Cartão pro jogador do banco E vamos pro jogo Falta por sair do povo 16 na bola E ali agora o Michael Vai levantar a bola Michael na bola Ele tá lá Vai ser autorizado Pra cobrança Ele vai ser autorizado Pra cobrança Quem sobe Quem sobe Quem sobe Quem sobe O goleiro Olha o contra-ataque Olha aí Pro Chico Baiano Já perdeu a bola Chico Baiano sumiu do jogo Levantou Ele levanta A gente tá deixando o pau cantar mesmo É lateral pro Leão Da terra dos Carnalbaís E vai pra linha lateral do campo Flávio O jogo ficou mais franco agora Né Chico Sem um super saindo Em relação ao outro Ah tá louco Tá lá e cá Tudo pode acontecer Aqui no estádio Albertão Chico Tudo pode acontecer Olha lá a bola de novo Henrique fez a jogada Ele volta mais atrás Trabalha a bola agora Com o Emerson Ocara Ele faz o giro Ela sobra Emerson Ocara Léo Ceará Fez o toque do lado de novo Olha a liberdade Vai recuperar o Leão Lateral do campo Vai ser só arremesso manual 38 Olha aí Bote abaixo de dois e meio Não Pede não Pede não Se sai Só É o que eu tô filmando com ele Tô filmando com ele Eu podia botar É porque eu tô filmando aqui Se eu pudesse botar Tinha quietado Deixa pra botar amanhã Amanhã eu se bota Amanhã eu boto 200 Amanhã Vai ser Porque se eu estivesse com o outro Com o chip Eu botava Eu botava abaixo de um e meio Na coragem Tipo Olha o desvio 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 Descanteio Tiro de meta É o em 26 Abaixo Isso Porque 12 mil Não sai Acima no caso Após o Chico Costa Não tá bem Ele diz que o Piauí Vai tocar três Quem vai tocar É o Caissara Ele diz que o Piauí Vai tocar três O Chico Costa Tá ficando velho Vai tocar é o Caissara Após o Chico Subiu do jogo Será que o Chico Cansou? Ah o 8 sai Saiu o Acara Saiu o Acara O Acara vai sair ali Pela lateral Exatamente Vai entrar também O número 6 Que é o Dudu Cariaçu Dudu Cariaçu Vai sair o 9 Saiu o Valtinho Balotelli É o Balotelli Entrou no lugar do Valtinho Balotelli É o 18 Aí o outro vai entrar no lugar do Dudu Cariaçu Dudu Cariaçu Dudu Cariaçu No lugar do Henrique No lugar do Henrique Vai pra zaga Ah não Ele vai pro meio Foram as três alterações No time do No time do Olha aí Esse buraco Ah mas tem goleiro Mas tá o goleiro Segura vai defender Com muita tranquilidade Ele já defende Já são 42 minutos Olha a bola de novo lá O Dudu Cariaçu Fez o giro Ó o Balotelli Ele é espertão O Balotelli Cariaçu Fez o giro ali A bola já vai saindo Na lateral Já cobrou É o outro que entrou É o Juniel Era pro Chico Baiano O Gustavo passa nada Olha aí O lateral esquerdo Devolvou vantagem Sai dando no Tico Sai dando no Tico Ah Tico Tico cansou Talvez Ó o chute Tiro de meta Nada a marcar Lateral Para o Zé do Povo Já já Vamos ver Até que o quarto alto Vai dar diacréscimo Falta Falta do Balotelli Ih já estou encarando Olha o Henrique Encarando o Balotelli Será que é o que eu conheço Vou até no PV dele Ver se é ele Ah é outro né Kennedy Balotelli né Certo Obrigado É porque o Balotelli Que eu conheço Ele é cabeça no lugar É Vai tomar cartão de graça Jogador do Piauí Jogador do Piauí Jogador do Piauí vai tomar cartão de graça Por retardar o reinício da partida Vai dar cinco é Vamos ver quanto é que vai dar diacréscimo Mais cinco Mais cinco Não teve muita paralisação Não teve muita paralisação não né Muita paralisação Muita substituição Reclamação Eu acho que não ouvi muita não O tempo foi justo O comentarista que está precipitado aqui Da rádio Olha a liberdade Tira meu Deus do céu João Que fizer o gol ganha Se não Era pra tu ter segurado O cash Era pra tu ter segurado Mais um Eu ouvi o prêmio Primeiro dirigido Eu vou no terceiro Pois é É o Flamengo do Rio perder O Flamengo do Rio perderam aqui O Flamengo do Rio perderam aqui Digo O que você está falando de Cotini Na Dinamarca Olha o Tico Olha o Tico Olha o Tico A Jaga cortou no primeiro pau Agora segura Cássio Ortega A bala do Cássio Ortega já entrou morto Cássio Ortega já entrou morto Olha aí vai É o seis Balotelli Não O narrador está velho Isso foi de Ortega É o Balotelli Lê da vantagem Não deu nada Ele só vai paralisar o jogo Porque tem dois caídos no gramado O jogador está aí mancando Vermelho Vermelho Olha o Tico 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 sumiu Falta no Tico Vai dar mais um minuto Acho que ele vai dar mais dois 49 Joga na época O que acontece Vai jogada não Tentava jogada ensaiada Levantou Fez o giro Deixa a bola do lado lá pro Léo Ceará Ele coloca a bola lá pro lado direito Mete a cabeça de novo jogador do Piauí Ela já sai na lateral do campo O qual? Do Piauí? Joga no Botafogo e joga aqui no Caixara Já para É O gol do Caixara é o João E do Piauí é o Túlio Mais um Mais um Achei pouco Olha a chance Chuta filha mãe Chuta O Cheio não tá nem aqui O Cheio não tá nem aqui Pode ser o último do jogo Vai sair o Túlio O Tico O Tico O Tico O Tico Vai dar lateral Tico Bota sim Bota uma combinada Alguém faz o gol Alguém faz o gol E toma o cartão amarelo E tem que tirar a camisa Paga bem Um dia um rapaz fez no Gabigol O rapaz fez no Gabigol Faz o gol de pena E toma cartão E ganhou mais de 3 mil Aquele jogo Contra o Criciúma Lá em Brasília Vai jogar na área E quem acertou Na virada do Atlético Menino Foi do jogo Eita Faltou dois minutos Faltou dois minutos Pode acabar Pode ser o último lance Derruba 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 Escorregou Escorregou Acabou É Grim É Grim É Grim 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 Filho de papo Zero a zero Ninguém Ninguém Em meu amor Pan Maior Amarelo Ninguém é de ninguém Como dizia o saudoso Silvio Luiz Ninguém é de ninguém Zero a zero Valeu galera Valeu Valeu meu povo Vem de novo Bom retorno pra Campo Maior Ou mora aqui Valeu Bom retorno pra Campo Maior Ou mora aqui Ah mora aqui né Ah sim Bom retorno pra Campo Maior É rota Por conta do desempenho Em Campo E pro Piauí Eu não acho Falta de desempenho Morar onde? Amanhã Dizem Morar onde? Dizem Ah Eu queria ir lá Pro Parque da Cidadania Tá Mas tu só fica Pertetizinho Vai ter trabalho Ah mas já vai pro Dizem Logo Certo Aqui nós vamos Nós vamos Fechar nossa grande Jornal da Esportiva Tchau Amanhã tem Campo em Flamengo